Vamos que vamos, finaleira de FIFA 22, mano, olha só, começamos mais um draft e temos o pai, né, Cristiano Ronaldo, que pode estar indo pra Turquia, será que vai mesmo? Ó, não vou pegar ele não, porque CR7 tem um milhão de cartas melhores que essa, Arnalto Ovid tem carta melhor que essa, que é aquela mutante que é bem apelona, o Salah também, vou pegar o Lemar, tá, é um dos piorzinhos aqui, então deixa o Lemar aqui e vamos ver, ó, já temos um Icon, mas foi um Icon bem mais ou menos, rapaziada, aquele momento onde você ajuda o canal, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Salah, poxa, mano, Salah, poxa, mano, e agora, hein, deixa eu pegar o Chiesa, então, vamos de Chiesa dessa vez, deixa o Chiesa jogar, deixa o menino jogar, e nisso aqui nem tanto promissor, agora o De Bruyne já dá uma alegria pro povo brasileiro, né, deveria ter pego o Sterling ali, ia ser melhor pra gente, opa, tem o Ramsey que tá jogando na Turquia, falando em Turquia, né, pegar o Gudogan, deixa o Gudogan também, pô, deveria ter pego o Sterling, velho, Ai, pai amado, continuamos, então vamos de Bruno Fernandes aqui, já fechamos a meiuca da Premier, né, tá bonito o negócio por enquanto na meiuca, o ataque foi mais ou menos Na zaga, até que bons jogadores, hein, isso aqui seria ideal, eu vou até mandar ele aqui pro time, que pelo menos ele linka ali com o Gudogan E agora a gente tem o Araújo, que é interessante, porém a gente vai pegar o Mingues, zagueiro inglês do Aston Villa, é, mano, tá saindo uma paradinha até que boa Opa, a Arnoldzinha encaixa com o Malu, e agora? Quem será que vai vir nessa esquerda maravilhosa? Não é de todo mal o Alex Telles, o Robertson seria melhor, né, 88, até o Davis encaixaria ali com o zagueirão Mas vou pegar o Robertson aqui, 88, poderia vir agora um goleiro Icon, né, seria tipo lindo Mas o Alisson, nossa senhora, o Alisson aqui é tudo, mano, Alisson Elite, tudo bem que tem o Neuer que daria até mais entrosamento, mas aí, poxa, né Brasileiro, rapaziada, vamos dar a chance pro brasileiro Temos um time até que legal, né, 91 barra 82, o ataque não tá me agradando muito não, o ataque não tá me agradando muito não Vamos ver se a gente começa aqui já pelo ataque, eita, eu falei ataque, veio zagueiro e goleiro aqui, né, e o resto tudo ruim Deixa eu pegar o maior overall, calma, confia que vai dar bom disso aqui Mais ou menos, mais ou menos, de novo esse cara, mano, esse cara me aparece toda a vida, né, toda a vida me aparece esse jogador aqui Vou pegar o Neuer, então, não preciso mais de goleiro, Doniê, esquece, não manda mais goleiro Ai, o Russell, deixa ele lá pra trás, deixa ele lá pra trás, na verdade, início aqui do banco, né, deixa eu mudar o esquema Hum, colibali é interessante, mas não vai me linkar praticamente com ninguém, né Se fosse do Chelsea aqui, já cairia como uma luva Vou pegar o Henrican Ó, dá pra fazer essa troca, tá vendo? A gente não vai perder em trozamento, o Henrican sofre um pouquinho ali, mas tá tudo certo Agora dá até pra botar o Neuer, já que eu tenho também o Neuer, né O Henrican fica com 7, tá tudo bem Aqui a gente vai pegar o Emerson Descata esse Emerson aí no banco de reserva, deixa ele isolado, sofrendo Pô, pegar o Rafael Leão é sacanagem, deixa eu pegar o Paredes Cara, eu preciso muito de atacante, vou matar o goleiro já aqui A gente já tem o Alisson, o Totsi e o Neuer ali, 93 Ainda vem mais um goleiro bom Hoje o problema não é goleiro, o problema é um ataque, mano Precisamos salvar esse ataque aí Paiê, e temos o, vamos de Smith Vamos de Smith aqui Se eu tirar o Bruno Fernandes, a gente ganha mais em trozamento Tá, a gente fica aí com 90 de em trozamento Ataque, Donniei, por favor É, eu me dei mal no ataque, rapaziada Caramba, o Sterling do Chelsea Coisa linda, maravilhosa Se eu inverter aqui, dá ruim Olha, interessante, mano Interessante, né Mas eu vou me dar mal no ataque, né O ataque não tá forte Pro estado atual de fio 22, o ataque não tá forte Caraca, me mandou um Kante Aí eu gostei Pera aí que o Kante tem bola aqui, hein A gente vai fazer um esquema pra encaixar esse time aqui, mano Pô, pera aí, pera aí Você vai ter que pegar um banco aí Não tem jeito, mano Vai, me manda um atacante bom Poxa, mano O time tá mó da hora, mas o ataque tá fraco O ataque tá fraco, mano 87, 87, 88 Pô, comei o campo maravilhoso desse Na moral, mano O nosso ataque ficou ruim Deixa eu pegar o treinador aqui pra ver o que aparece Temos um treinador da Premier Até que ajudaria aí É pra 99 de entrosamento Daria pra fazer um 192, eu acho Nesse time aqui, se eu arrumar o banco direitinho E o time titular ali Pra conseguir mais entrosamento, tá Fiz o seguinte Vamos montar outro time Tá, resolvi mudar de ideia Já começamos com o Mahrez Temos o Miller aqui Também já não começou daquele jeito Mas deixa eu trazer o Mahrez pra cá Apareceu muita gente da Premier League Será que hoje o Drevitt tá puxando mais pra Premier League ou não? Mano, Blau Rovich do tempo da Fiorentina E é sacanagem com a minha cara Deixa eu trazer esse Dembélé pra cá Ponta esquerda tem o Dempsey Ontem ele esteve aqui e foi bem Tá, pode mandar aquele Kantê Que ele dê Bruninho Aquela galera toda que apareceu aqui Que a gente vai mandar os caras pra cima Não tem jeito Pô, tem um cara aqui da Ucrânia e da Holanda Deixa eu pegar o da Holanda Ah, é Mano de Bruninho em 93 Tá de sacanagem com a minha cara Mas vamos trazer ele pro time Vai, não posso também apostar muito não Opa, pelo menos veio o Jorginho em 97 Falta trazer o Kantê depois aí em 98, né mano Esquece, Laporte Olha o Córdoba, mano Uma cartinha do Córdoba Que não aparece muito não Aparece mais aquela mutante De 97, 98 Aquela carta monstra dele, né Cartinha interessante Mas vou pegar o Rudger E aqui vamos de Sanches Temos uma zaga até que boa Cadê o Arnold Tots Não tá fechando, né O Treffitt tava melhor Tava melhor Tava melhor Esse aqui não tá com ataque bom Nem meio campo, nem defesa, né Tá tudo errado Aí manda um Donnarumma aqui pra quebrar um galho Mas não vai brincar com ninguém, né Sou obrigado a pegar o Mendy Então temos 89 Ela tá baixa, mano O entrosamento tá 90 Mas a classificação tá baixa E mandou o Córdoba safado 87 Não quero ele Vem Nelson sem medo Aqui esquece Peguei o Dan Fries Aqui temos o Martinelli pelo menos Mas tá muito fraco Niles Tá com uma boa pedida Dá pra botar ele aqui no meio campo E não perder muita coisa Sterling 90 Vai ser você Mandou outro ponto à direita Já tem um monte, né Já tem um ponto à esquerda também Esse é o problema Deixa eu pegar o melhor deles Não tem o que fazer E a gente segue pegando o jogador Que não vai ajudar em nada, mano Do nada o Everton Cebolinho O Cancelo agora chegou pra ajudar Finalmente Um jogador que pode ajudar a gente Grealish E goleiro reserva temos o Magna Ainda não é o que eu quero Vou montar outro Mais uma tentativa de um time aqui Agradável Mas eu acho que a Donnie Andou mexendo aqui na parada, mano Não é possível Não tá fechando Quem sabe agora, né Ó, já temos o Ferran Torres e o Canales Um ataque até que interessante por enquanto Mas, opa Deu uma melhoradinha legal Finalmente um cara pra arrebentar tudo aqui Um ataque de respeito já, né Um ataque rápido Temos o Debruninho Não vai encaixar em troçamento Mas deixa o homem jogar Não tem problema Ah, aqui tá bem melhor, mano Me parece aqui realmente mais atrativo, né Temos aqui o Tolisso Encaixaria ali com o Abdi Pelé Renato Sanches é bom de bola Eu gosto dele, mano Temos até o Uribe aqui Que seria interessante Mas vou pegar o Tolisso Outro meio campo central Temos o Kroos Vai ter que ser ele Se bem que esse Marcos Lorente É bem apelãozinho, né Tô olhando aqui, mano Ele é bem apelãozinho Então vou pegar o Kroos Deixa o Kroos jogar também Eita, a zaga já deu no meio Zaga já deu no meio Não sei nem quem escolher aqui, velho Peguei 75 Outro zagueiro Bom, 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 bom Aí sim Tem até Marquinhos Mas vamos pegar o 92 aqui Que francês que joga no alemão Bom, o Davis aqui, mano Totti ia ser maravilhoso Mas não veio ele Não veio, não veio ninguém Pra ajudar aqui O Angelinho O Angelinho dá uma... Vou até pegar ele, mano Pegar esse Angelinho aí Então no lado esquerdo ali A gente meio que tá pronto, hein Na direita A gente vai ter que lutar muito aqui Pra fazer alguma coisa boa Aspiliqueta encaixaria nos dois mundos Apesar de eu não gostar muito Dessa caristinha dele Então eu vou pegar o James mesmo E no gol Será que vem alguém Pra salvar a gente? É Até que veio esse cara aqui Que joga Só que não se joga Na segunda divisão Do campeonato espanhol Aí não, né Pegar o do Milan Que pelo menos encaixa Com o jogador ali A gente fica com 80 De entrosamento 91 de classificação Me parece Me parece Que A gente vai tentando Ter um time melhor aqui, né A gente vai conseguindo Um time melhor, ó Vamos encaixar esse zagueirão aqui O James tá sofrendo pra caramba Não tem jeito Eita, mano Mas do nada Vem uns caras muito ruim, né Tipo assim Mas muito ruim mesmo Peguei o Justin Goleiro reserva Oxi Bom, a gente já tem Um goleiro bom pra caramba ali Vou pegar o Donnarumma Então que é o overall maior Martinelli De novo Vem pro time Opa O Belihana aqui É muito bem-vindo Mas não é pouco não, hein A gente consegue encaixar ele aqui Se liga Dá até pra fazer isso, ó Dá até pra fazer isso Ele tá sofrendo um pouquinho aqui A gente conseguiu melhorar O entrosamento do time O meio campo até que ficou legal O que que vai vir ainda, hein Aqui não foi nada muito positivo, não Posso tentar trazer o Ziet Será que melhoraria? Ganharia um pontinho de entrosamento E o James ali Melhoraria bastante Precisava de um ponto inglês, né Um ponto inglês da Premier League Ia me ajudar horrores Vem Kimmich Olha, olha, olha Tots aqui O Ritz Bola Bola demais Dá pra fazer isso, ó O Kroos agora que tá no banco Ah, vem uma mistura De campeonato alemão Com o campeonato espanhol Aí com o campeonato italiano, né Boa demais esse Werner aqui, cara Talvez ajude No ataque No ataque Olha aqui A gente transformou ele em atacante, cara Ele ficaria com seis de entrosamento ali E a gente deixaria ele no ataque Não ficou ruim, não, hein, mano Foi uma mistura aqui de três ligas muito doida Savanier Tem um Sarab Vamos trazer o Savanier Faltam dois jogadores aqui A gente consegue o 91 barra 98 Na minha lateral esquerda que tá fraco Mas não tem muito o que fazer, não Poderia aparecer um Davis agora, hein Eu ia gostar A Rússia Opa, um golitão do nada, rapaz Um golitão do nada Um golitão Que isso, mano Dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Eu vou falar mais, hein Deixa o Werner jogar, pô Deixa o Werner titular Mano, o time deu uma recuperada aqui Do nada que foi fatal, hein Temos um time totalmente mesclado Campeonato alemão Tem campeonato inglês Campeonato italiano E é isso, né Três ligas num time E deu no que deu, né Um mutante e um icon ainda Nosso maior problema, de fato É na lateral esquerda Mas a gente tem que confiar Aqui no seu Angelinho Treinador, mano A gente tem bastante jogador alemão, hein Acho que eu vou pegar Esse cara aqui mesmo Tem dois no time titular O Werner pelo menos Fica com um trozamento 10 Tá aí o resumão, né Deu 192, cara Ficou bom Quase 193, vai Vários jogadores destaques Foi uma mistureba muito boa Vamos pro jogo Nosso adversário também Tá com o time 192 Vamos lá, hein, mano Sem fazer mudança no time Não precisa muito Fazer mudança, não Boa jogada Boa jogada Boa jogada Que isso, quase Pô, tabelinha Ó, de novo O Werner chegando Aqui Bora Beijando pra fazer De calcainha, né, mano Calcainha ali Deixa eu tá vendo pra cara Vai, vai Que não tá impedido não, mano Ó, dominou Que nem a cara dele, hein Deu uma entortada Deu uma entortada no cara aqui Traz pro lado Dá aquela entortada de novo Ai, ai, ai Boa Ó, o Werner Defesaça Descanteio Ah, o Golitão É pra cabecear, né, mano Não é Bola só pro Bob de Pelé Quase que a gente marca Não, pera aí O Golitão tem que ir pra área Cabecear, pô Tá de sacanagem comigo isso aqui Ó, o Golitão tá ali, ó O 19 Segue ele, rapaziada Que ele vai meter um golaço de cabeça Ó Escreve o que eu tô falando Eu falei, pô Eu falei Confia, mano O cara meteu um gol de cabeça e de costas Eu acho ainda Ele nem tá olhando pro gol Respeita o Golitão Ó lá Toma Sabe muito Ele sabe muito de futebol Procurando espaço Boa bola Ai, Werner Dô-me no mal Simana, Werner Boa jogada Dá uma entortadinha aqui Vai o Werner Eita Ó, nosso time tá com uma marcação pesada O cara não consegue respirar, mano Boa Lá atrás Vai tomar É isso Saiu errado com o goleiro 3x0 Vai desistir Mas não tá vendo a cor da bola Não tá vendo a cor da bola Falei Bora lá Mais uma partida, rapaziada Pô, foi difícil pra caramba Achar adversário, mano Acho que ninguém mais joga FIFA 22 Não sei, mano Ou o servidor da EA tá zoado E esse é São duas pessoas jogando Se liga Já vai com o James aqui Calma Vamos armar aqui O time O cara veio nervoso Boa jogada Aí não, né Ô, James Te decide, filho Vai decidido ali Pra pegar a bola Ó, o Werner já veio Oxi Boa jogada Boa, Werner Cruzou Quem chega Pra fora Perdeu E a gente disser a tua, cara Boa bola O cara dormiu ali, hein Ai, tá impedido Tá impedido Tá impedido Por que que eu não chutei com o outro, mano Eu quis inventar moda Eu podia ter chutado com um gol de fácil Tava aberto o gol Já tinha driblado todo mundo ali Hum, vou tomar, hein Quem não faz Leva Perdi o gol lá Tentei sair driblando Perdi a bola Poxa, mano Viajei demais Mas vamos que tem tempo É o Ralan Totes É brabo Saiu bem Faz o gol, Abdi Faz o gol, Abdi Bateu tudo errado Bateu torto Mas valeu Empatou uma partida Boa bola Faz o gol Dois Vou passar aqui Ah, errou o passe, Belém Tava fácil, hein, mano Boa jogada Ó no meio ali, ó Faz o gol Toma quase, mano Deixa o gol então cabecear, hein Se deixar, é gol Vamos lá que tem muito chão ainda, hein Segundo tempo, rapaziada Não, tem que tirar essa bola Tem que tirar aí Poxa, Angelinho Deu um passe agora Opa, devolveu a bola Ó, lá, lá, lá Ai, passou errado Deu uma girada aqui Escapou bem dos dois Wits Vai lá, gira Ai, meu Deus do céu Boa jogada Bate cruzado Pegou o goleiro O Golitão Vai voltar pra ele Ai, o Golitão brincou, né Ai, o Golitão brincou Boa jogada Ó o Golitão Já tocou E tocou bem, hein Ah, mano Tinha que ter feito isso aí, pô Ele furou a cabeçada O Abdi Pelé Me quebra aí, né Ó o cara Ó como ele se mandou Pra ataque, né Mandou muita gente Lá pra frente 6,7 Chegou o James fechando Aí o Cristiano Boa Nem tão boa assim, né Que eu Meu Deus do céu Passei errado Se eles estão na pressão Tem que cuidar Que vai não ser errado Tá valendo isso aí, né Meu Deus do céu Escanteio pra ele Sem cuidar, mano Só tá 1x0 Ai, ai, ai Quase tomamos Ó, vamos tentar Contra-ataque O Golitão demorou Pra passar, né Faz o gol Faz o gol Faz o gol Mano Contra-ataque lento Mas perfeito 3x1 Ficou pra trás Ficou pra trás Puxa, puxa, puxa Não conseguiu segurar Golaço É, brinquei também 3x2, mano Boa jogada Boa Ai, catou Escanteio Vai lá, Golitão O golitão O golitão Guardou 4x2 Boa jogada Passe na medida Ai, ai, ai Quase que deu certo Escanteio pra eles Até o goleiro Tá na área, mano Pra fora Final de partida 4x2 Não deu pro nosso Adversário Adversário, né Tinha dois jogando aí Enfim, rapaziada Jovemos com montar Três times Fazer um time Malucão E conseguimos vencer As duas partidas Vamos terminar por aqui Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E até mais Tchau